Um homem foi preso, após descumprir ali, várias vezes, as medidas protetivas. E aí, ele foi dando cada passo no sentido de cometer o que a gente sabe que esses covardes cometem. Olha só o que ele fez nas mensagens. Ele mandou uma foto segurando a arma e fazendo graves, gravíssimas ameaças. A vítima o denunciou. O que aconteceu? Reportagem na tela do Cidade Alegre. No aplicativo de conversas, o homem faz as ameaças. Ele diz que o pente de uma pistola está carregado com 20 munições. Em outra mensagem, ele continua com a intimidação e faz chantagem, usando a filha que ele tem com a ex. Se a filha não falar mais com o pai, a mulher é quem vai ter que sustentar a criança. E continua ameaçando, mostrando a pistola. De acordo com a polícia, o suspeito tem uma extensa ficha criminal. Ele responde por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, receptação, ameaça e embriaguez ao volante. Mesmo proibido de se aproximar ou falar com a ex-companheira, ele continuava insistindo e ameaçando a vítima. Por isso, ela decidiu denunciar ele novamente aqui na delegacia da mulher. Falando que ia matá-la, que ia mostrar pra ela que ele era homem, mandou áudios falando que ia estourar a cabeça dela, perseguia ela, xingava. Chegou a provocar danos na residência dela também, cometeu alguns crimes de via de fato contra ela. E isso estava acontecendo reiteradamente. A polícia informou que o suspeito tem 33 anos e a vítima 29. E quando estavam juntos, tiveram uma filha, que ainda é criança. Essa não foi a primeira vez que a vítima foi ameaçada, não. Segundo a polícia, em 2019, o suspeito teria agredido fisicamente a companheira. Por isso, ela resolveu denunciar e a justiça expediu o mandado de prisão preventiva. Ele chegou a ficar na cadeia, mas em pouco tempo foi solto e as ameaças voltaram a acontecer. Como é reincidente, o suspeito foi encaminhado para a cadeia de Anápolis. Segundo a delegada da mulher, as denúncias aumentaram consideravelmente depois da pandemia. Esse crime assola toda a nossa sociedade e nós cada vez mais informamos para as vítimas que nós estamos aqui para ajudar, que elas precisam sim denunciar, que é muito importante. É, o cara já tinha, ó, são atos que vão levando ali ao final que a gente já sabe. Primeiro tem a medida protetiva, aí o cara começa a infringir, a quebrar a medida protetiva. Depois as ameaças ficam mais sérias. A gente sabe qual seria o próximo ato. Parabéns para a delegada que já pediu a preventiva de cara. Cadeia, para ficar de boa lá, pensar um pouquinho, né? Porque quando puxa uma cadeinha ali, às vezes pensa bastante. É conversa com a polícia, é aquela conversa boa, né? Educa. Educa, não educa, Alexandre? Educa, educa sim. E aliás, ó, parabéns aí para o Leonardo Gonçalves. Em Anápolis, nosso repórter. Atenção, meu povo de Anápolis. Qualquer problema que tiver por aí, chama o Leonardo Gonçalves que ele está à disposição. À disposição. Valeu, Léo!